Música É isso aí, estou aqui gravando mais uma música Um projeto de dentro pra fora Aqui no Velas Estúdio Com Gregory Jr. e Lucas Pimentel Groove, total Lá Suis Sempre Lá Suis, né? Pode ser um menor Menor com sésima Primeiro é menor então? Lá menor com sésima, segundo Suis Aí 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 Aí